Você já fez algo errado e tentou esconder? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de assistir programas de culinária, tipo Masterchef e desses estilos, apesar de não saber cozinhar nada. E um conceito muito interessante que a gente enxerga ali é o tal do prato desconstruído. Às vezes isso é feito de forma planejada, mas em outros casos algo dá errado no meio do caminho. E a melhor saída é improvisar uma apresentação diferente do prato e falar que foi um prato desconstruído. E o mesmo acontece com Deus, que não precisa jogar fora algo, mas simplesmente transformar. O ser humano muitas vezes tem a tendência de fazer algo errado e tentar esconder de alguma forma. Quebrar um pote e jogar os restos no lixo para que ninguém veja, por exemplo. Mas não foi isso que Davi fez. E isso não é um problema, porque Deus sabe recriar o que foi quebrado. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o texto de 1 João 1, 9. Podemos crer na palavra de Deus. Davi não conseguiu consertar o tremendo dano que havia causado a sua família por meio de seus atos e exemplos. Ele sofreu as consequências de suas decisões e ações. Mesmo assim, ele sabia que havia sido perdoado. E amanhã nós vamos entender de que forma ele foi realmente transformado e conseguiu a paz para ter o seu descanso verdadeiro. Venha conosco e acompanhe o último dia.